E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar rosto masculino. Eu vou fazer um vídeo dedicado a como pintar um rosto de um homem, é um busto, né? Eu vou mostrar como eu pintei as outras partes, mas o foco principal desse vídeo é o rosto, é fazer a parte da pele, olho, boca, enfim. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra Pintando Miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. A lista de materiais que eu utilizei vai estar aparecendo aí embaixo na descrição. Eu tentei usar o máximo possível das tintas do kit de iniciantes de pintura do Pintando Miniaturas. Difícil de falar esse nome. E todas as vezes que eu fui usar alguma coisa que não é, eu avisei exatamente o que era, mas no caso era um inks. Só pra vocês saberem de antemão. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Vou partir essa miniatura de um pré-sombreamento que eu fiz, basicamente, pra ver onde ficariam as luzes e as sombras e pra que a minha câmera focasse melhor. Se você não souber como fazer o pré-sombreamento, tem um vídeo que explica de maneira bem detalhada. Mas eu parti do primer preto e fiz o pré-sombreamento utilizando tinta Corfix branca. E agora o que eu tô fazendo é pegando uma mistura de preto da Corfix com o verde Fitalo, que é um ink da Liquitex. E estou reforçando as sombras. Agora eu tô utilizando a cor Black Grape da Decorfix e vou reforçar algumas outras sombras. Eu não vou cobrir totalmente a camada de verde, mas eu vou colocar em outros lugares e vou misturar com um pouco nas áreas que eu já pintei de verde. Geralmente no rosto masculino, principalmente esse aqui que tá com as musculaturas bastante em evidência e bem esculpidas, É interessante a gente demarcar elas ainda mais utilizando cores escuras nas sombras. Aqui eu fiz uma mistura de amarelo ouro da Decorfix com o branco também da Decorfix. Não dá pra ver direito na câmera porque é uma cor muito próxima do branco, mas é a cor que seria a highlight máxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vou fazer uma mistura de bege e areia com cerâmica clara, ambas da cor fix, tintas que estão no kit de iniciantes do Pintando Miniaturas. Agora vou utilizar o terra queimada da cor fix. Agora estou aplicando o vermelho da cor fix. Em algumas áreas do rosto que teoricamente circula mais sangue, principalmente nariz, orelhas e bochechas. Música 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 Esse é um ponto da miniatura que eu considero bem divertido de fazer, que é esse meio do caminho aqui que eu preciso meio que acertar tudo ainda. E aí eu vou trocando de cor conforme o que tem na paleta, vou tentando ver as misturas e detectar quais transições específicas eu tenho que arrumar, quais não precisa. Então eu acho uma parte bem interessante e é excelente para você treinar o quão bom está o seu olho para detectar se a mistura está parecida na paleta e vai ficar parecida quando você aplicar na peça. Música Uma coisa que você tem que prestar atenção é que se você deixar o lábio muito vermelho, ele vai parecer que está de batom e se você não quiser que isso aconteça, você tem que dar uma mutada no vermelho e misturar com tons de pele para ir deixando ele um pouco mais natural. Música O que eu estou fazendo agora é pegando tons claros ou meios tons e dando uma amenizada nas sombras. Música Nesse momento já é interessante você se preocupar com cada músculo da face, cada ruga ali, você pegar cada volume individualmente para fazer com que os detalhes apareçam. Você tem que dar uma boa olhada na miniatura e tentar achar essas pequenas elevações ou recessos. Em termos de cores o que eu estou utilizando aqui é branco misturado com amarelo. De vez em quando eu faço umas misturas que pegam um pouco das cores como cerâmica, vermelho ou toffee, todos da cor fixe. Aí eu vou criando as misturas mais claras ou mais escuras. Música O lábio resolvi aplicar uma camada mais escura com o vermelho misturado com um pouco de gelade. Um pouco de preto e um pouco de violeta. E na sequência eu vou clarear ela utilizando tons de pele para ir clareando essa mistura. E um pouco do amarelo com branco. Daria para usar também o amarelo bebê. Música Aqui eu estou aplicando novamente aquela mistura de amarelo com branco onde tem um pouco mais de amarelo aparente. Reparem que eu estou aplicando maiores áreas nas partes de cima da cabeça dele. Mas essas áreas vão diminuindo conforme eu vou descendo até chegar o queixo. Música Agora com o branco eu vou pintar o globo ocular do olho dele. Reparem que esse branco está sendo pintado em cima de uma camada escura. Então ele vai acabar ficando mais para o cinza. Música E agora utilizando o preto não tem muito mistério. Você tem que fazer a bolinha do olho certa. Sempre procura fazer ela não aparecendo o círculo, a circunferência completa. Deixa sempre ela colada um pouco mais para cima. Dá uma impressão melhor no olhar da pessoa. Senão ela fica parecendo meio maluca. Música Agora utilizando um tom de cinza médio eu vou tentar fazer como se fosse um U ali na metade de baixo da íris dele. Aí na sequência eu faço um ponto preto no meio ali bem em cima do U que eu fiz anteriormente. Parecido com esse desenho que vocês estão vendo aí como referência. E o último passo é fazer um brilho branco utilizando um pincel fino. E eu costumo fazer no canto superior do olho. Aqui eu fiz uma mistura do tom base de pele que é o toffee misturado com um pouco de branco. E com um pouco de vermelho que eu vou dar mais ênfase no vermelho próximo ali dos olhos. Algo parecido com o que ficou o nariz e as orelhas. Bom, na verdade as orelhas ainda estão meio exageradas, mas eu vou refinando isso. Aí você pode estar se perguntando por que eu fiz essa mistura maluca e não fiz um glaze ali. Porque além de eu estar avermelhando essa parte, eu já quero clarear ela um pouco. Porque ela estava muito escura aquela parte. Então o glaze não ia funcionar. Então por isso eu fiz a mistura já adicionando vermelho. E aí numa tacada só eu clareio e já vou tingindo de vermelho. Agora eu vou começar a fazer as highlights da luz de preenchimento do rosto dele. Eu não sei se você já ouviu falar nesse conceito de luz de preenchimento. Mas eu vou explicar de uma maneira bem breve e simples. Dá uma olhada nessa imagem minha. E reparem que tem uma luz principal que vem da minha direita. E as sombras são formadas pela minha esquerda. E do mesmo lado que as sombras estão vindo, eu coloco uma luz vermelha vindo. Essa luz vermelha preenche um pouco das sombras. Então ela é chamada de luz de preenchimento. Isso é um conceito de fotografia que o pessoal usa para tirar de retratos de pessoas, modelos, sei lá. Qualquer coisa que for. Quando eles querem dar um efeito extra, uma luz colorida vindo e preenchendo. Não precisa ser colorida, pode ser uma luz branca mesmo. A mais usada é geralmente uma luz neutra, que é a luz branca. Então agora que você já sabe o que é uma luz de preenchimento. O que eu estou fazendo aqui são as highlights dessa luz de preenchimento. Ela vai ser uma luz verde no caso. E como vocês viram no meu exemplo, a luz vem da mesma direção da sombra. Então eu tenho que reforçar um pouco da sombra também. Então por isso que em volta eu estou pintando com uma cor escura. Nesse passo eu vou pegando também tons mais avermelhados. E vou misturando com a sombra que eu acabei de criar. E às vezes eu até adiciono um pouco de verde nesses tons avermelhados. E vou misturando para criar as transições para elas ficarem suaves. As cores que eu estou utilizando para fazer o verde mais claro é branco. Misturado com o ink verde fitalo da Luquitex. E depois eu vou misturando esse verde ou essa mistura de verde com branco com as outras cores de pele. Por exemplo os tons mais avermelhados de pele ou o tom base de pele. Depende da parte que eu estou querendo fazer. Agora utilizando o vermelho eu estou fazendo uns glazes ali na região do olho dele. E eu apliquei já um pouco no nariz. Agora eu vou utilizar a cor dark chocolate e fazer a base do cabelo dele. Esse segmento para frente é meio que o bônus do vídeo. Porque o foco mesmo era na pele. Então eu vou andar um pouco mais rápido com esses trechos. Ainda com a camada de dark chocolate úmida eu vou começar a aplicar o black grape nas áreas que eu sei que já vai ser uma sombra no cabelo dele. Na sobrancelha dele eu vou fazer alguns pelinhos com o pincel bem fino para dar a sensação que é um pouquinho mais bagunçado. Utilizando o marfim da cor fixe e a lateral do meu pincel eu estou aplicando um overbrush com a tinta de maneira que ela não entre nos recessos. Parecido com dry brush só que a diferença é que vai um pouco mais de tinta no pincel e você tem que ser um pouco mais cuidadoso. Tem que passar o pincel de uma maneira bem leve com a lateral da cerda. Agora eu vou voltar com a mesma cor. Só que depois que ela seca ela fica um pouco mais escura. Então eu estou indo novamente com essa cor numa área um pouco menor para ir criando as transições. Agora eu estou indo com o ink violeta da Winsor & Newton nos recessos, alguns recessos do cabelo dele. Basicamente onde a sombra é mais intensa. O violeta ou roxo escuro é uma cor excelente para você fazer sombra em marrom. Aqui eu peguei o ink turquesa da Liquitex e apliquei direto do pote no lenço que ele tem aqui no pescoço. Aqui eu peguei o branco e misturei com um pouco do ink que eu estava usando anteriormente que é o turquesa. Eu estou fazendo pequenas texturas em formato de traço ou hachuras para criar um pouco mais de interesse visual aqui nesse lenço dele que é bem liso. Eu cheguei a pensar em fazer um freehand também, mas como esse lenço é só algo complementar na miniatura e não é nada principal, eu prefiro que o rosto dele chame mais atenção. Novamente com o ink violeta da Winsor & Newton eu vou aplicar em algumas áreas de sombra do lenço. Agora eu misturei o preto da Corfix com o turquoise da Liquitex, que é o turquesa. E aí vocês estão vendo que é um preto bem mais azulado. Agora utilizando a mesma mistura de preto com o turquesa eu adicionei branco para criar esse cinza azulado e eu vou marcar algumas highlights na roupa dele. E antes da tinta secar eu já vou criando subtons e misturando ali para já ir criando a base da transição utilizando a técnica de Wet Blending. E esse foi o meu resultado final. Bom, a ideia aqui foi criar uma pele de um rosto masculino bem contrastado, né? Utilizando diversas matizes diferentes. Vocês podem ver que tem amarelo, vermelho. Eu até coloquei um pouco de uma possível luz que esteja vindo ali da lateral do rosto dele. Mas o importante é que você pode utilizar os conceitos que eu utilizei nesse rosto. Que é levemente realista, mas ele tem proporções um pouco mais cartunizadas, né? As proporções não são realistas apesar de os músculos e os formatos e as dobras que tem na pele. Essas sim são realistas. A diferença é que elas estão em proporções que não são realistas. Mas o importante é que você consegue usar esses conceitos em qualquer rosto masculino, né? Dá pra usar em rosto feminino também, mas ele vai ficar com uma cara mais masculinizada. Se for esse o objetivo, beleza, vai dar pra usar tranquilo. A diferença aqui que a gente consegue notar mais é que esse rosto tem bastante expressão. Então eu foquei bastante em mostrar todas essas rugas, marcas e volumes que tem aí. Mas eu acho que tudo isso dá pra ser aplicado em miniaturas de até uns 75mm. Menos que isso, eu acho que teria que simplificar bem mais, né? Porque vocês estão vendo que o rosto aí é bem complexo. Então vai ser 75mm pra cima que eu acho que vai funcionar bem essa técnica de rosto mais detalhado. Mas se você for simplificar alguma coisa, lembre-se que eu deixei a luz mais amarelada na parte de cima, né? E na parte de baixo ela parece bem menos e bem mais fraca. Se for uma miniatura de 35mm, você não vai conseguir fazer glaze em volta do olho. Não vai ser possível. Você pode fazer até no nariz. A maioria das vezes é possível fazer isso. E na orelha também. E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! E se inscreva no canal!